É, ficou mó foda, Vi, que eu gostei também. Vai, vamos jogar só mais esse, hein? Eu perdi minha faca mesmo? Eu perdi minha faca mesmo? Eu perdi minha faca mesmo? Responda, deu merda. Nos abrigamos dentro de um castelo, mas acabei separado da bebê águia. Fala... Sinal. Coleiro, tá cortando. Você me ouve? Dourou. Onda. Cópteros. Merda. Isso já era. Isso que já era. Ah, pelo menos tem um capítulo sem ter que proteger ela, olha só. Eu tô na metade do jogo agora? Deixa eu ver onde a gente vem, né? É, jogar sem se preocupar. Pô, mas eu perdi minha faca? Não, minha faca tá aqui, gente. Tá tudo certo. Quando acabar esse capítulo. Caraca, mano. É muito longo, né? Eita. Cadê? Eu ouço. Ela voltou pra devolver a faca. Exato. Ela voltou, chutou a faca pra ele e foi embora. Cadê? Tá aqui nessa janela, eu tenho certeza. Estão vindo, né? Mas eu não consigo ver. Eu também vi que eu não peguei todos. Teve um que eu não peguei. Ouvindo o bonequinho. Eu tô noventa por cento de certeza que ele tá nesse negócio. Pode pisar na água. Tem peixe! Nossa, é agora que eu vou me lotar de peixe. Fazer um sushi. Não dá pra me lotar de peixe. Não tem espaço. Vou voltar lá pra pescar no lago aqui hoje. É um tubarãozinho esse. É um Ashigan grande. Como que eu vou fazer, hein? Nossa, mas ele pega muito espaço. Acho que eu vou usar esse aqui. Não, eu já tô... Não, não tô fuga. Vou pegar esse aqui e deixar esse. Gente, mas eu não consegui achar. Será que eu vou subir ali depois? Mano, como que esse cara tá em todos os lugares? Ai, ele tem sprayzinho. Proteção! Proteger totalmente de tiros e explosões, além de reduzir a... Ah, é durabilidade, tá bom. É, não, realmente, né? Temos que ter um ótimo ponto aí. Eu não vou nem conseguir discutir. Será que eu vendo alguma coisa? Tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo. É esse cara, hein? Curam gente, matam gente, fazem de tudo. Será que eu pego essa erva amarela? E junto com uma erva vermelha que eu tenho aí, alargada e... Aumento meu HP? Só pra aumentar o HP mesmo? Matilda! Oi, Maris! Capaz de disparar a rajada de 3 quilos. De 3 quilos. Ó, de 3 tiros quando equipada com uma coronha. Matilda. Ó, dá pra comprar essa máscara elegante. A gente também colocar 3 pedras. Eu tenho... Tenho várias pedrinhas pra colocar, hein? Mas não sei se compensa. Posso ajudar com algo mais... Pode... E sempre. Eu precisava de espaço. Só queria aumentar a minha maleta. De 3 quilos. É mesmo, mudou a roupinha dele agora. Puta, eu não tenho munição. Ó, não tem espaço, né? 666, é verdade. Acho que eu vou vender. Vou vender uma erva. Não precisa. É de boa. Mano, mas e ali, hein? O bonequinho, que eu não consegui ver. Ele tá ali. Ó. Será que eu só consigo depois? Mas e se eu não conseguir agora e deixar pra depois e ele não... É, então, Vicky. Exato. E se depois não der e aí eu tô... Pensar. Vou conseguir depois e não der e aí eu perco o boneco, sabe? Alguém sabe me dizer se ele é nessa janela que eu consigo pegar agora ou se é depois? Vai pegar depois? Tá bom, Vicky. Obrigada. Só pra não ficar perdendo muito tempo. Sentindo o jogo dando umas lagadas pra mim. Era umas estátuas. Não, eles estão vivos. Na verdade, orando. Mas eles são imortais. Que sinistro. Menos uma granada, definitivamente. Que raiva. Pensei, estou sendo muito esperta, me prevenindo. Me enganei. Não abre. Vai falar, estou aqui atrapalhando o culto deles. Eles nem estão mais cultuando nada. Aqui tem gente cultuando. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Desculpa interromper. Desculpa interromper. O que está acontecendo? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu acho que eu não estou. Por que eu tô fazendo de um jeito difícil? Por que tem uma galera que... Eita porra, o que tá acontecendo? Leon, pelo amor de Deus, cara, não é hora pra ter dor de cabeça. Abre a boca, bicho. Tá todo mundo luta legal, né? Merda, minha cabeça! Leon, para! Meu Deus! Meu senhor! O bicho subiu! Sem comida pra você! Mano, todos os bichos aqui vão ser assim? Leon! Leon, pelo amor de Deus, Leon! Ai, Leon, para! Você desviou, vai! Ô, mas... Meu santo pinto! Minha cabeça! Não tem saída, eu achei que tinha saída aqui. Ai, gente... Eu vou morrer. Ai, ui, 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 ui! Ai, é boa, Natan! Nossa, me salvou muito o Flash Bang! Granada agora não ajuda, gente. Eu esqueço toda a existência possível de granadas. Em nenhum momento eu vou me lembrar de essa granada. A não ser que eu vejo alguém me lembrando, sabe? Tenho um tiro pra matar esse povo. Cadê? Não, tá ali. Não. Ali. Aê! O bicho tosco é sensível à luz. Eu nunca lembro, eu nunca lembro. Eu tô indo bem, Natan, obrigada. Ai, gente, obrigada. Porque, olha, eu tinha certeza que eu ia morrer naquele instante. Eu sei que tem coisa pra explorar lá e acho que eu vou voltar. Sabe ali onde você mirou? Eu sei. Era um negócio segurando um lustre e você ficou lá tentando mirar. Era só mentira. Nossa, e tinha vários negócios de explosão aqui, ó. Eu gastei muita munição também. Muita. Ainda ouço gente respirando. Mano, eu tenho muito. Ai! Quem foi esse filho da puta? Espelho com pérolas e rubis. Nossa, e se tivesse no intenso, acho que eu não tinha passado o começo do jogo ainda. Vamos parar de putaria? Saco. Mano. Esse aí que é o Asker? Ah, ele chuta. É o tutorial do Spray. Ele chuta o negócio de explosão, já pensou? Ao invés do... O barril é errado. Aqui, né? Só porque eu quis, entendeu? Por que eu posso? Faltou um lugar, não faltou? Uma gameplay de Okami. Eu nunca já vi Okami, mas falam super bem, né? Super bonito. A materaça é linda. Ah, vai dar no mesmo lugar. Exatamente, tem que dar prejuízo pra esses malditos. Ah, um diamante amarelo. Valeu a pena derrubar, vai. Caiu o diamante do lustre. Creio eu. Então vamos. Esse aqui vai estar trancado. Preciso dar esse. Ah, é o mesmo lugar, gente. Caraca, gostava pouco, hein, Amy? Você zerou o Caminho Live, né? Então eu não lembrava. Ah, não. Eu acho que eu lembro, sim, das suas imagens do... Ah, é aqui que eu vou pegar o bicho, não é? Dos stories, sabe? Acho que eu lembro. Não, não é aqui, não. Pode parar por aí, Leon. Yes, mommy. Não vai querer que eu use isso, né? A gata luta é de salto, tá? Imagina, ele erra e faz no próprio peitão dele. Ela não envelhece, né? O Leon já tá com marca de expressão, já. Que tal a gente continuar essa discussão depois? Desapareceu na noite. Ai, ele tá todo, todo. Eu não esperava mesmo te encontrar aqui. Ai, agora ele ficou todo, todo. Calma, Leon se controla. É igual o Batman, não tô ouvindo nada. Esse lugar podia ter umas ervas, umas curas. Relógio extravagante. Ele podia dar uma pausinha aqui, comer uma sopa, né? Um descansinho. Saco. Conta como dois da mesma cor, se eu puser esse e o... Acho que não, né? Tem que ser de cores diferentes, não tem jeito. Tipo... Conta? Esse e o vermelho? 25.200, e se eu puser o diamante, hein? 27.500, compensa mais, eu acho. Olha, o que tem o farinha? Não, Leon. Bis Que 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 Não tô entendendo. Porque aqui é o capacete vermelho, tá vendo? Aí aqui tava pensando, ah, é a espada no losangolinho. Mas em cima não combina com a armadura pra sobrar. Não é assim. Como assim? Aperta aí. Ah, tá. Obrigada. Eu não sabia. Será que não dá pra olhar pela janela? Admirar pensando. Oh, Eida, por que me deixaste isso? Um ratão. Será que tem missão de matar os ratão de novo? Desculpa, ratão. É, isso é muito louco. Eu descobri isso outro dia. Do... De dar uns 180 quando você aperta aqui. Mas pra mim não é muito útil, porque eu ia só me perder muito. Tadinho. Desculpa, porque já teve uma missão de matar rato. Iluminados 3-2. Ouça o sinal ecoando pelas montanhas. Rochas viram cascalho. Muros de castelo desmoronam. Observe o tom carmezinho do céu da noite. Um rio de sangue imaculado surge ao mar. Sacrifique sua vida e o sangue do seu inimigo. Pague seus pecados antigos. Entendi. Nossa. Tá saindo beleleus. Olha. Tá mexendinho. Nossa, deixei um monte de tesouro agora. Parece uns verme, mano nojento, né? Mano, eu vou voltar pra poder usar essas fichas? Ai, a gaveta é trancada. Ah, eu vou usar, tá bom. Porque eu sei que tem outros níveis, né? Do... Do negócio. Nossa, aí é muito conceito mesmo, Amy. Eu não tenho chave pra essa gaveta, né? Mas Death Stranding vai sair o 2 logo, logo, olha só. Vai poder jogar. Matar a saudade. Ah, não, não, não. Não, bicho novo, não. Eu vi também. Aí, vou voltar lá. É, tem um problema de AAA, cara. Caramba. Tá bom que vale a pena essa gaveta aqui, hein? É o mercador, é o mercador. É o relógio de bolsa de bronze. Mas o meu bolso é de bronze? Só pra bolsas de bronze? 8 mil. É o mercador correndo pra chegar primeiro, antes de todo mundo. Estou com medo. Ele vindo todo correndo. O bicho bugou. Ah, mano, já tá tendo uns bicho tonado. Realmente, né? Esse mercador tá vendendo pra quem? Porque ele só tem um cliente. Tatu, lontra, bichos. Era ele mesmo. Boas-vindas. O que vai comprar? Ah, eu vou comprar um sprayzinho. Não vai ter jeito. Melhor estar bem precavido. Eu vou turbinar minhas armas aqui, mano. Que der pra turbinar, não está turbinando. Ahn... A Ida não iria comprar, porque só o Leon é doido de comprar com um maluco suspeito desse. Pois é, a Ida não compraria, eu tenho certeza absoluta. O Ethan não acha as coisas nos lugares? Porque você tem que ficar desviando, né? Muito mais caro, né? Muito, muito. Nossa, não intenso a 10 mil? Meu Deus, que treta. Muito bem. Como posso ajudar? Volte sempre. Queria muniçãozinha. Não está fazendo uns bons barulhos aqui fora, né? Eu não tenho munição. Eu não tenho munição. De sniper. Eles podiam dar uma muniçãozinha com mais frequência, esses bichos, né, mano? Mas é verdade, no 8, né, que é o do Ethan, tem aquele bichão, aquele cara que é tipo... Ai, meu Deus. Tipo um gordão, né, que vem junto o negócio. Aí ele tem cara mais de confiável pra vendo, porque... E esse cara é só muito suspeito. Ouço barulhos molhados, o que é isso? O que é isso? Não, realmente. Dá pra saber, conversar. É, é muito mais confiável, né, porque esse mercador aqui... Pra que escadas quando eu posso ter pernões e pular lá de cima? É, é muito mais confiável, né, porque esse mercador aqui... É, só pra abrir, do mesmo jeito. Ah, que tem uma porta ali, eu não tinha visto aquela porta. Ele não é coisa da cabeça do Leon, mas como que ele conseguiria todas essas melhorias se fosse coisa da cabeça dele? Tá no currículo dele, da polícia, né? Tá no currículo dele, da polícia, né? Pelo menos os bichos não respawnam, né, isso é muito bom. Onde você vai, filho? Pelo amor de Deus. Ué, ah, eu tô no lugar de antes. Abre aí pra nós. Nossa, bem na careca dele. Nossa, não deu. Mano, eu não vou ficar tentando matar esse ano. Eu perdi esse tesouro, será? Ah, não dá pra usar o espaço? Eu tentei usar o Perry? Mas não deu. Tem dois. Com a faca. Eu perdi aquele tesouro? Ah, não. Tá aqui. Tem que usar o E pra esquivar, eu acho, só. Pra quando é arma longa, então, né? Bom saber. Ah, não. Eu ia falar, esse careca tem que morrer rápido, porque eu já dei um monte de tiro nele, pelo amor de Deus. Antes não tinha cultista mulher? Nossa, esse aqui vai ter muita coisa pra colocar. Afasta a Dashley, não pegar ela. Ah, sim, sim, eu já... Eu não tentei pegar ela nenhuma vez, na verdade, que eu me lembro. Tentei? Teve lugar que eu não fui, não teve, não? Tá, 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 tá. Não, mas faz sentido, porque, mano, se ela cair e torce o pé, ia ficar 800% mais difícil de continuar a missão. Oh, meu Deus. Debochado. Debochado. Acabando a minha munição. Atirando o pé? Boa ideia, eu achava que tinha que quebrar o escudo. Ai, tinha outro aqui, velho. Nossa, essa arma que eles têm, mano, é muito OP. É uma paulada só, você é brau. O bicho não dropou nada, porra. Eu tenho que vir pra cá, né, parece. Deu um save. Ele falou, sai da frente pro bicho ou pra coluna que ele chutou? É uma boa pergunta. Ah, não tem muita escolha, não. Não tenho pra onde ir. Minha munição acabando. Gente. Vocês estão começando a me encher o saco, viu? Será que tinha alguma coisa ali em cima e eu... Vou ficar atrás? Ah! 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 Boa demais. Beijinho, Amy. Oi, oi. Tudo bom? Tudo bom? Eu ia falar, matou um ali, ó. Vou pegar um negócio. Tomei, vou pegar. Não queria dinheiro, eu queria munição, velho. Matou outro aqui. Como que isso me acertou? Tomei, 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 tomei. Ai. Tem uma outra porta do sol ali, né? Eu acho que eu vou ali primeiro antes de descer. É arriscado, talvez. Mas eu vou. Oi, Koyu. Ué, tá fechada. Eu só abro por lá, será? Nossa, que música tensa, pelo amor de Deus, jogo. É muito tensa essa música. Eu não tenho munição mais. E agora, que tá fechada aqui? Ai. E agora, gente? Um gigante horrível, monstruoso, chato do caralho. Como está? Como está? De onde? Ah, tá. Ah, tá. É, o cachorro não veio ajudar a gente dessa vez. Ah, não tinha nada aqui, só isso? Ah, não tinha nada aqui, só isso? Esse barril, né? Esse barril, né? Não é comigo. Tomara, né, Leon? Porque olha, se eu não funcionar, daí lascou-se. Tem um tesouro aqui. Meu Deus. Mano, não é possível, eu tô tomando tudo, goleiraça. O tesouro tá aqui. Aonde? Não, esse povo não cansa, mano. Chatos demais. Aonde o tesouro tá? Ah. É uma gaveta com chave, eu não tenho. Se pá que eu morro, viu? Tomou um pouco HP. Sem munição, toda fugida, lascada. Obrigada, gente. Vou dar o meu melhor. Ah, isso aqui é o lugar de antes, né? Porque eu falei que eu queria explorar. Então acho que vai dar pra explorar depois. Nossa, mas o franão lá no caralho, mano. Foi um só. Nossa, mesmo. Tem mais lugar pra acertar, será? Ali é um forninho. Vai tomar uma. Hehehe. Exagerado. Era isso a conquista? Tá legal. Trânsito liberado. Que bom que deu pra fazer de novo, então. Hehehe. Acho que eu acertei tudo que precisava, né? Ou tem mais coisa? Acho que não. Beleza, Nathan. Vira o bumbum, hein? Será que eu matei uma galera? Oh, meu Jesus. Nossa, ele deu mó... Realmente, coitado. Tomou mó tombão. Tomando tiro no pé. Que susto! Mano, que susto! Foi mal. Eu já cansei de vocês. Aí ele volta, né? Igual o susto lá de antes. Nossa, eu tomei muito susto. Atira ali pra ver, né? Como que não quer nada. Eu acho que em qualquer horário não é legal ver isso. Olha o jardim de antes. Ashley, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. É aí que tá aquele bonequinho. Ah, boa. Vou pegar ele depois aqui. Ah lá. Tá orando, chorando, sentado no sofá. Mas acho que deve dar pra pegar de novo. Deve dar pra... Eu posso te machucar de novo. Como ela conseguiu chegar nesse lugar? Olha todo o perrengue que o ligão passou. Quando aconteceu... Eu não era mais eu mesma. Eu era outra coisa. Deve ter sido aterrorizante. Eu sei. Ih. Tudo bem ter medo, viu? Verdade, né? Tão. Oh. Mas não dá pra fugir. Você tem que seguir em frente. A gente vai superar. Lindo. Tesão. Bonito e gostosão. Eu não sei se eu consigo. Consegue. Só me avisa antes de me esfaquear na próxima, tá? Liu. Valeu. Uh! Nossa, será que eu não vou conseguir pegar o bonequinho? Vamos ver. Sentiu a tensão? Nossa, eu fui muito... Não precisa. Mas eu não morri nenhuma vez. Fui bem até nesse capítulo. Não foi tão mal. Ó, nossa. No cinco eu já não peguei. Aí já lascou tudo. Eu só quero ver se eu consigo pegar o bonequinho. Eu não vou jogar esse capítulo todo, não. É, já passa de ano, né? Acho que dá. Não dá pra acreditar. Ele tá encrencado, não podemos deixá-lo, né? Não podemos deixá-lo. Máscara estilosa. E ficha dourada. Uh! Nessa missão hoje, né? Cadê o bonequinho? Vai, eu vou jogar até a próxima máquina de escrever. Porque eu quero achar o bonequinho. Pode falar onde tá? Tá por aqui, ó. Tô ouvindo. Eu tava olhando aquela janela. Ele tá aqui. Vai ficar no canto? Em cima? Acho que ele tá no teto, em cima, né? Não é? É, Vicky? Só me fala se eu acertei. Se ele tá ali em cima mesmo. Ou não? Não? Então, é ali mesmo. Eu pego agora. Nesse momento, é o momento que eu pego ele. Ah, não recebi alguém. Não tá ali em cima, não? Mano, cadê esse porra? Ai, gente, eu vou acabar não pegando. Ah, deve ter que subir aqui. Será? Pois é, Zé, seria bom. Gente, eu não sei onde tá. Cobra, não. Tchau. 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 Já nem tô mais organizando meu inventário direito a um caos apenas. Ah, meu Deus, um cachorro Me dá espaço! Me dá espaço! Ah lá, tô ouvindo de novo esse vagabundo! Isso tá me dando crises de nervoso. Um spray. Não acredito. Que nervoso, eu tava muito estressada com esse barulho. Tava muito escondido. O que são essas exclamações? Eita, tem mais cachorro? Tem. Ai, que susto! Merda, meu colete! Não, meu colete! Nossa, como que tava dando pra eu vir daquele lugar exatamente? Como que eu entro ali? Puxa a alavanca, Cronk! Aí! Olha! Abaixou a bandeira! Obrigada, Ashley. Eu tenho um jogo que mostra os acontecimentos com zoom. Será que ela não tem? Onde será, hein? Onde será, hein? Como que eu venho aqui? Eu tenho que vir por aqui. Tá. Tô me sentindo no labirinto do jogo da Barbie, gente. Nossa, eu vim pra um lado nada a ver. Ele errou? Ele morreu. Tem um monte ali! Não! Eu pensei, nossa, eles vão quebrar esse negócio, talvez, né? Ah, na minha cabeça. Mas eu pensei, ah, não. Eu também achei que ia demorar mais pra quebrar. E ela toda... Cuidadinho! Tomei outro susto com isso, é que foi mó do nada, né? Mano, eu não sei onde eu tô indo, velho. Ah, eu precisava. O que é isso? O cachorro pegou a Ashley? Tá tudo bem? Ele perguntando enquanto tem um cachorro. Os cachorros gostam de mim, então o Leon não é cachorro, gente. Todo preocupado. Valeu. Eu consegui abaixar isso aqui? Ah, tá. Tá mais pra um gato? Ashley! Caceta! O que eu falei? O que eu falei? Aqui, segura isso. Tá. Cuidado! Duas bandeirinhas. Ela é muito burrinha, tadinha. Mano, não, velho. Que saco. Cadê ela? Cadê ela? Sai! Ô meu caralho. Calma. Como eu chego ali? Como eu chego ali? Caralho, o peixe fica... Leon! Mano, não tem uma ação que você... Foda um tempo. Foda um tempo. Foda um tempo. Nossa, ele deu mil. Bom, se eu já tava perdida antes, agora, amigos. E agora eu mexer. É, esse povo precisa de um hobby, sabe? Tá, eu vim daqui. Então, peraí. Meu Deus, meu caralho. Eu preciso vir até aqui. Na verdade, entrar pra cá. Pra eu pegar aquele tesouro. Segue aqui. Aí eu vim pra cá. Aí eu vim pra cá. Eu vim aqui antes. É, pode ser. Pode ser. O hobby deles é... É, é. É, pode ser. É, pode ser. É, é. É, é. Mais vela de cachorro doido? É, não tem escolha. Tem que entrar ali. Fica atrás! Tá, aí ela gacha na frente de alguém só. Tá, aí ela gacha. Faz carinho neles. Bem bonzinhos, mansinhos eles. Valeu. Mansinho. Uh, tesouros. Nossa, tabuleiro elegante. Bora. Morde não, é mansinho. Não, ele tá com dor no ombro faz muito tempo. Ele tinha muito que ir no médico ver isso, porque não tá legal. Espero que tenha um save ali. Tinha munição pra cá também, não. O que é isso? Cachorro doido. Ai, meu Deus do céu. Sim, estou ótimo. Apenas morrendo. Munição acabando, eu tô toda fodida. Não tenho, né? Mercador, mercador. Ai, ele tá aqui mesmo, gente. O meu amigão mercador. Deve ser por aqui. É isso. Vamos fazer as compras. Outro negócio desse, mano. E eu não tenho essa chave. Que triste. Será que tem que ir nessa porta? Vou continuar o jogo, será? Dica mercantil, melhoria sublime. Tenho boas novas, parceiro. Andei adquirindo ferramentas de alta qualidade. Agora posso fazer ainda mais melhorias sinistras naquelas suas armas e fazê-las cantar ainda mais alto. Pelo preço certo, é claro. Hum, gosto. É um negócio de tiro, eba! Eu não vou fazer hoje, eu vou fazer... Deixa eu fazer na próxima. Medalhões azuis no Salão Nobre também. Vamos só ver o que a gente tem. Melhoria da maleta, finalmente. Eu vou ter que fazer. O dinheiro no bolso ou a vida? A escolha é fácil, parceiro. Obrigado. Bora, bora. Eu posso fazer algo mais. Nossa, dá pra turbinar as coisas muito mais. Hum, que delícia. Boa sorte, Estranho. Nossa, ô. Agora fica bom o negócio, hein? Eu vou comprar a melhoria da maleta por enquanto, e os primeiros socorros, e depois a gente pega dinheiro pra poder melhorar nossas armas, porque... Que delícia! Boa, Vicky! Eu vou sofrer também pra conseguir, nossa. Já tô até vendo. É, o upgrade da maleta sempre é prioridade, né? Ó... É... Então... É, oamız que brinta está procurando sua mão. É, o que dentro tem. Tchau? É... Tchau? Tchau. Mas é verdade, né? E o segundo socorro, não é mesmo? Nossa, aqui ficou certinho, que delícia. Esse cantinho aqui. Ainda é até muito ruim mesmo. Parecendo a minha, no começo da live. O que ele tem pra trocar? Cálice da expiação. Vamos lá, primeiro só... Por que que tem um botão e um botão outro? Tem uma missão na mesa? Eu peguei. Eu peguei a missão. Dos negócios da ficha azul, eu peguei. Das medalhas azuis, né? Tem duas? Ah, tá. Espera aí que eu já faço. 40% de desconto em recursos? Tipo, na lojinha? Em tudo? Oi, Toquito. Dá uma sensação boa, né? Quando tá organizado. 20% de frequência de bônus de fabricação de munição para os fuzils. Eu só tenho mais um. Calma, Estelaide. Você não precisa correr e ficar que nem uma louca. A gente tá parado, eu não tô fazendo nada. Por que que tem dois botões? Esse aqui é com dois, esse aqui pra um só. O que que é isso? Eu achei que todos os com dourado eram decente. Agacha, mas eu achei que apostando fila... Ficha coisa dourada, sempre ia vir um bom. Cadê o do rato? Aonde, gente? Na mesa. Nossa, vi que aí é muito bom. Mas cadê? Onde vocês falaram? Ah, não dá pra combar. Tá, eu vou pôr esse definitivamente. Mas no lugar de qual? Pólvora... Ah... Ah, e taxa de acerto crítico corpo a corpo também é bom, hein? Mas de desconto em recursos é melhor ainda. É, eu acho que era, Vicky. Tem uma sala do lado, assim. Tem aqui... Que eu não sei. E tem a do outro lado. Como assim, Django? Ah, é a sala de audiências. É um... É um... Como chama? Montanha-Russa. É daqui a pouco? Então não vou jogar mais, gente. Amanhã a gente continua. E aí a gente continua essas coisas. Tá bom? Por hoje eu vou ficando por aqui. Não vou terminar esse capítulo hoje, não. Ah, tá, Django! É outras coisas também? Tipo, todo tipo de recurso? Como assim? Hoje foi bom, né? A gente avançou bastante. Foi bom. Espero que vocês tenham se divertido. Eu tô gostando de jogar Resident Evil. Tá bem legal. Espero que vocês estejam gostando de assistir também. Porque eu tô sofrendo. Termina a live morta. Mas pelo menos divertido. E o jogo tá muito bom, né? Principalmente pelo Leon. E o jogo tá muito bom.